Olá pessoal, estamos de volta com o PET volume 4, dessa vez a semana 3 de Língua Portuguesa para o segundo ano. Vamos falar sobre intertextualidade, um assunto super comum e super presente nas provas e concursos. Antes de iniciarmos, vocês já sabem, se inscrevam aqui no nosso canal, ativem as notificações, porque vocês podem ficar por dentro de cada novidade que for postada por aqui, cada aula que for postada por aqui. Também nos sigam nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, lá vocês podem acompanhar de pertinho cada detalhe de tudo que o Escola Online prepara para vocês. Eu sou a Mari, eu sou professora de Língua Portuguesa aqui do Escola Online e a nossa aula começa após a vinheta. Intertextualidade. Muito bem gente, o PET mesmo já traz para a gente um texto onde busca definir aí alguns aspectos relacionados a essa temática. Diz o seguinte, hoje em dia, após tantos séculos de existência do homem e tantas produções sobre milhares de assuntos, é muito raro nos depararmos com um texto que seja totalmente inédito. Com frequência percebemos elementos de um texto em outro, mesmo que utilizados sem a intenção do autor. Esse fenômeno é chamado de intertextualidade. Então a intertextualidade nada mais é assim, se a gente tentar simplificar, uma mistura de textos. A gente mistura dados de um texto com outro, enfim, temos aí a intertextualidade, a mistura entre textos. Isso ocorre quando o autor de um texto utiliza informação, estrutura, citação, referência de um outro texto. A intertextualidade pode ter funções diferentes que variam de humor à crítica, por exemplo. É importante ressaltar que ela ocorre em várias formas de comunicação, como em músicas, filmes, imagens, novelas e etc. A gente já percebeu em alguns filmes, em algumas séries, que eles fazem referências a outros filmes, a outras séries, a gente tem que pegar no ar assim, aquela dica. Existem duas maneiras de se construir a intertextualidade. A explícita, quando um texto cita outros, deixando claras as referências. Isso aqui eu vou marcar para vocês, porque isso é importante. Eu tenho uma intertextualidade explícita, quando um texto cita outros, deixando claras as referências. E indicando, também vou marcar que é importante, e indicando o autor do texto original. Então eu cito de forma direta, cito o autor de forma bem clara, tá? Para meu leitor entender de onde que eu tirei aquilo, de onde vem essa referenciação. Dessa forma, então, os elementos para a percepção da intertextualidade são dados ao leitor. Outra maneira é a implícita, em que há uma referência, referência a elementos do texto original, sem, no entanto, explicitar o nome do texto ou do autor. A gente não tem uma explicitação direta do autor ou do texto que se retirou aquilo, mas a gente lê e pensa assim, nossa, mas eu já vi isso em outro lugar, tá? Então tem uma mistura ali que está implícita. Para perceber esse tipo de intertextualidade, é importante que o leitor possua o conhecimento prévio. Então a gente só vai sacar a intertextualidade implícita a partir do momento que eu, de fato, eu tenha a referência anterior, que eu tenha um conhecimento de mundo aí bem bacana, que me faça lembrar de um texto anterior, tá? Essa seria a ideia. Além disso, então, há alguns tipos de intertextualidade. Vamos ver os principais. Olha, primeira citação, que é a menção idêntica de um trecho que foi extraído de outro. Geralmente ela vem entre aspas, vou colocar, olha, vem entre aspas, e tem como função sustentar uma ideia ou ilustrar um pensamento. Vai ser bacana para vocês isso quando vocês estiverem também fazendo a prova do Enem, de fazer as citações, lembrar de colocar entre aspas, né? Pensando aí que vocês estão realmente retirando a fala de alguém exatamente como ela diz e transpondo para o texto de vocês. O tema da participação política, aí tem um exemplo aí à direita, o tema da participação política pode ser visto em diversas expressões artísticas. O Gabriel Pensador, na canção, até quando, canta que, abre aspas, quando a gente muda, o mundo muda com a gente, a gente muda o mundo na mudança da mente. Então, olha, citei o autor, abri aspas e coloquei, copiei exatamente igual o texto do Gabriel Pensador, ok? Epígrafe é uma citação colocada no início de um capítulo ou em uma única página antes do texto principal. Apesar de essa citação não se misturar com o texto, pode vir antes dele, seu conteúdo deve estar, por vir antes dele, desculpem, seu conteúdo deve estar relacionado ao que será abordado. A gente vê muito isso em livros, em romances, tá? Quem tem a curiosidade que gosta de ler romances, por exemplo, dependendo do início do capítulo, tem uma epígrafe, é uma, é um trechinho de uma letra de música, tá? Que vai permear todo o capítulo. Então, começa com essa epígrafe, segue o capítulo adiante, mas tem relação uma coisa com a outra. Então, olha, o Brasil vai alcançar o pleno desenvolvimento quando respeitar o passado com o mesmo ardor com que anseia pela conquista do futuro. Eu tenho uma epígrafe do Flávio, nossa, que morrão que eu subi ali, Flávio Gutierrez. Essa epígrafe está no livro atemporal da Poliana Nogueira, que nós trabalhamos aí na semana 1 e 2, ok? Muito bem. Temos também a alusão. A alusão é uma referência sutil ao texto original, em que se pode não citar o nome da obra ou autor, mas fazer somente uma leve menção a alguns elementos presentes nele. A alusão apenas sugere, interessante a gente marcar isso, é uma sugestão. Eu vi Pedro negar Cristo por três vezes, diante do espelho eu vi. Trecho da música eu nasci há 10 mil anos atrás, que nós trabalhamos na última semana. Em que há uma alusão à Bíblia, olha, Pedro, Cristo, eu não tenho a passagem bíblica exatamente como ela foi transcrita, mas eu tenho elementos que me fazem lembrar da passagem bíblica, tá? De uma alusão, eu tenho uma alusão à Bíblia, ok? Partes que vão me sugerir que aquilo tem um cunho bíblico. Ótimo. Temos também a paráfrase, muito útil quando a gente vai dar uma resposta em uma questão, e a gente não pode copiar exatamente como está no texto, então a gente faz a paráfrase. A gente, na verdade, né, o que é a paráfrase? O termo paráfrase vem do grego, paráfrases, e significa reproduzir algo de uma sentença. Esse recurso consiste em dizer uma mensagem de outro modo. Então, olha, eu vou falar a mesma coisa, só que de outro jeito. Quando ela é feita, o conteúdo textual permanece o mesmo, porém a forma de expressar é alterada. Então, olha, eu tenho aqui, a gente pensa muitas vezes em texto, mas a gente também tem isso nas artes plásticas, por exemplo, tá? Nas artes em geral, o grito de Edvard Munch, eu acredito que essa é a pronúncia, sendo parafraseado lá na série Os Simpsons. O quadro original é esse. Aí o Homer Simpson, figurão, fez a reprodução aqui, lá na série Os Simpsons, tá? Muito bom, tranquilo. A paródia. A paródia é a releitura de outro texto, geralmente com um objetivo cômico, irônico ou crítico. A paródia ironiza o texto original e inverte seu sentido. Então, enquanto a paródia, eu preservo o sentido, eu escolho novas palavras, sinônimos, por exemplo, preservando o sentido original, na paródia eu escolho outras palavras, ou pensando numa música. Eu mantenho a melodia da música inteira, mas eu inverto completamente o sentido, uso outras palavras que não têm nada a ver com o significado original da música. Também a paródia pode ser refletida nas artes. Eu tenho aqui o quadro da Mona Lisa, normal, como a gente conhece, e a Mona Lisa da Modinha, fazendo a imagem aí, a cena aí, vamos dizer assim, que circula entre os jovens diariamente no nosso cotidiano. Beleza? Então, eu tenho uma brincadeira, tá? Muito bem. A intertextualidade é muito marcante na obra temporal, então reparem como o Peste está citando sempre a obra que foi trabalhada na primeira semana, de Poliana Nogueira, já que a personagem Helena, em suas aventuras por Belo Horizonte, da década de 40, se encontra com diversos autores da literatura brasileira, tais como Carlos Drummond de Andrade, Pedro Nava, Fernando Sabino e Roberto Drummond. Na música de Raul Seixas e Paulo Coelho, eu nasci há 10 mil anos atrás, a intertextualidade pode ser encontrada também em toda a canção, que faz várias referências à literatura e a fatos históricos, né? Há momentos vividos na nossa história. Muito bem. Atividade 1, temos uma imagem, olha. Amanhã à noite os reis magos vão passar, Manolito. É, os reis magos. Vou dizer uma coisa, Mafalda. Essa história dos reis magos, a gente vai crescendo. E aí? Ih! E começa a perceber. Perceber o quê? Que eles são um desastre do ponto de vista financeiro. Onde já se viu dar mercadoria de presente todos os anos. Hein? Muito bem. Esse personagem aqui, vou pegar minha canetinha. Ele só está escutando a conversa. Opa. Está vendo? Olha, o balão está vindo do lado de fora, né? Não está vindo dele. Então, olha, ele está aqui fazendo a barba, felizinho, está escutando a conversa. Aí ele fica meio assustado com a conversa. Aí ele pensa, meu Deus, agora vai dar ruim, vai dar rolo. E aí, quando a personagem responde, ele dá uma relaxada, mas ainda assim fica meio pensativo. Muito bem. Fundamentando-se na tirinha ao lado, né? Anterior, assinale a alternativa correta. Muito bem. Vamos chamar a atenção para o correto para a gente não cair em pegadinha. A intertextualidade é um recurso utilizado nos textos de ficção de modo muito sazonal. Logo, o que se parece, o que se percebe na tirinha em análise é algo extraordinário. B. No primeiro ao quarto quadrinho, o leitor identifica que as personagens estão fazendo referência a outro texto de natureza ficcional. C. A expressão reesmago, citada por Mafalda e refutada com intensidade por Manolito, remete o leitor a reflexões exclusivamente textuais. D. Há no último quadrinho, remate interdiscursivo que traduz para o leitor a finalidade inventiva de Mafalda e de Manolito, duas personagens argentinas. Nem é inventivo, porque eles estão falando de uma coisa na vida real, né? Os reis magos. E. A expressão rees magos, utilizada pelas personagens da tirinha, remete o leitor a um episódio retratado pelas narrativas bíblicas. Verdadeiro! A gente pensa em reis magos, a gente pensa em toda a história do nascimento de Jesus, da presença dos reis magos e etc. Isso é uma passagem bíblica. Então, aqui eu tenho uma intertextualidade. Muito bem! Atividade 2 Releia um trecho da música Eu Nasci Há Dez Mil Anos Atrás, escrita por Raul Seixas e Paulo Coelho e Respondo o que se pede. Gente, essa música é tão presente que eu acho que se ela ficar até a semana 6, eu vou ter que acabar cantando ela, porque é impossível. Olha, eu vi a arca de Noé cruzar os mares, vi Salomão cantar seus salmos pelos ares, eu vi zumbi fugir com os negros para a floresta, para o quilombo dos palmares eu vi. O trecho é marcado pela alusão, um tipo de intertextualidade. Identifique a que são feitas as referências descritas pelas alusões no trecho. Sugestão de resposta. Nós temos aí a arca de Noé, que refere-se a uma passagem bíblica, a passagem do dilúvio. Eu tenho a referência a Salomão, também é um personagem bíblico, que é rei de Israel. E eu tenho também zumbi quilombo de palmares, líder quilombola, que liderou a fuga de negros para o quilombo. Então, essas seriam as referenciações, a intertextualidade presente nesse texto. Leia o trecho a seguir do livro Atemporal de Poliana Nogueira, atividade 3. Ele não pode perder aquele caderno. Tem várias memórias para transformar em um livro, avisa Carlos. Vocês são escritores? Sim, apesar de o meu poema ter sido rejeitado pela crítica. Por quê? Fico curiosa. A estrutura baseada na repetição não os agradou. Não são todos que sabem apreciar uma poesia. Se cometesse um crime, bastava sumir, reaparecer 10 anos depois e então o crime estaria prescrito. Mas em relação ao poema No Meio do Caminho, pode-se passar 50 anos e ele nunca deixará de ser julgado. Achei o caderno, avisa Pedro, se juntando a nós. Isso é um verdadeiro baú de ossos. Paro a estupefata e os dois me olham preocupados. Está se sentindo mal? Pergunta Carlos. Pedro, baú de ossos, Carlos, no Meio do Caminho, Balbucio. Muito bem. A atividade pede o seguinte. Pesquise e descubra. A partir das informações dadas pelo trecho e com base em seus conhecimentos e suas pesquisas, identifique a quais dois escritores brasileiros são feitas referências no texto acima. Justifique sua resposta. Refere seus autores Carlos Drummond de Andrade e Pedro Nava. Verifica-se nos trechos, mas em relação ao poema No Meio do Caminho, pode-se passar 50 anos e ele nunca deixará de ser julgado. Faz referência ao poema No Meio do Caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho, famosíssimo, do Carlos Drummond de Andrade. E em Pedro, baú de ossos, é a referência à obra de Pedro Nava, baú de ossos. Essas obras referidas pertencem aos autores citados. Certo, pessoal? Muito tranquilo. Então é isso. Já acabou, nem vi passar. Muito bem. Terminamos por aqui. Se vocês tiverem gostado da aula, deixem o like de vocês aqui. E qualquer dúvida é só deixar um comentário que eu venho aqui e respondo vocês, beleza? Nos vemos então na próxima semana. Até lá, pessoal.